Vamos trazer informações agora a respeito da operação deflagrada pela Polícia Federal aqui no estado do Piauí, aqui na capital, aqui em Teresina. Operação contra o PSC, Partido Social Cristão. Eu vou falar com o repórter Tiago Mello, que traz detalhes pra nós sobre esse trabalho da polícia. Tiago, mais uma vez, boa tarde pra você. Olá, Joelson. Boa tarde a você e a todos. Essa operação Tris em Idem tem como foco o governo do estado do Rio de Janeiro. Investiga um esquema de pagamento de propina e desvio de dinheiro público por meio de contratos com o dinheiro que deveria ser aplicado no combate à Covid-19, com a compra de equipamentos como ventiladores mecânicos, por exemplo, e a própria montagem de leitos em hospitais de campanha. Com desdobramento lá no Rio de Janeiro, em outros estados da federação e também no estado do Piauí. Aqui houve cumprimento de mandados de busca e apreensão contra o presidente estadual do PSC, que é o Walter Alencar, advogado, e que ocupou um cargo de assessor especial no governo do Rio de Janeiro, no governo de Witzel, justamente o governador que terminou sendo afastado pela justiça hoje em função do que foi encontrado contra ele dentro dessa investigação. Nesse momento, aqui na sede da Polícia Federal no estado do Piauí, na superintendência aqui na Avenida João XXIII, movimentação absolutamente tranquila. A Polícia Federal não a realizou coletiva, nem deu maiores informações acerca dessa investigação. É uma postura que a Polícia Federal toma quando a investigação não é sediada aqui em nível local. Portanto, os policiais aqui no estado do Piauí apenas deram cumprimento a mandados judiciais que foram expedidos pela Justiça Federal lá na sede da investigação, onde a Polícia Federal iniciou essa apuração, portanto, movimentação tranquila nesse momento aqui na superintendência. Mas, na manhã dessa sexta-feira, em vários estados brasileiros e também aqui no Piauí, houve movimentação. Vamos ver como aconteceu aqui em Teresina. Pelo menos três endereços vinculados ao advogado Walter Alencar foram alvos de busca da Polícia Federal em Teresina. O escritório de advocacia na Avenida Visconde da Parnaíba, no Horto Florestal, o portal de notícias Clube Sate na Avenida Frey Serafim e a sede do Partido Social Cristão no bairro Ilhotas. Às nove horas da manhã, policiais deixaram o prédio do PSC carregando malotes. A operação, denominada Tris e Nidem, investiga desvio de recursos públicos para o combate à pandemia da Covid-19 por uma organização criminosa. A mesma investigação culminou no afastamento do governador do Rio de Janeiro, o Wilson Witzel, do PSC, partido presidido por Walter Alencar no Piauí. A PF não informou qual a conduta atribuída a Walter Alencar em investigação. Entre os crimes investigados constam organização criminosa, corrupção ativa, passiva, peculato e lavagem de dinheiro. Walter Alencar, além de correligionário de Witzel, ocupou um cargo de assessor especial do governo do Rio de Janeiro. Às dez horas da manhã, mais uma equipe de policiais deixou a sede do Diretório Regional do PSC. Advogados do partido acompanharam as buscas. Essa operação aqui, ela está vindo de Brasília, de uma decisão proferida pelo ministro Mussi, do STJ, no qual investigam ligações com o governo Witzel e como o doutor Walter, presidente do mesmo partido dele aqui no Piauí, teve um cargo de confiança, do qual ele já se afastou há mais de um ano. Eles estão realizando essa operação e a gente está colaborando. Mesmo que o portal não tenha ligação nenhuma, que o doutor Walter não faz parte do quadro societário, eles foram no portal também. A assessoria de Walter Alencar informou aos jornalistas que o advogado estava de viagem marcada para São Paulo, mas não confirmou se ele embarcou. Por meio de nota, o presidente do PSC afirmou não ter ligação societária com o portal Clube Sate. Ele confirmou que ocupou o cargo no governo Witzel, ressaltando que se afastou há mais de um ano. Walter Alencar disse estar tranquilo, colaborando com o trabalho da polícia, que confia na justiça e no seu direito de defesa. Dois pontos importantes a ressaltar, Joelson. Walter Alencar não foi preso e a Polícia Federal também não deu informações acerca de qual relação ele tem, que terminou o colocando também como um alvo, mesmo que na condição de busca e apreensão dentro dessa investigação. Com você. Tá certo, Tiago Mello. Obrigado pela informação, deixando claro aí que Walter Alencar não foi preso. E daqui a pouco, às duas da tarde, ele concede entrevista. Nós vamos mostrar a entrevista aqui no Jornal do Piauí daqui a pouco. Tiago, obrigado, Tiago Mello, trazendo as informações para nós no nosso Jornal do Piauí.